Vamos ter fiesta esta noite Pero mira que alegria, que alegria que derroche Vamos ter fiesta esta noite Joga isso fora, cantinho, pergunho, joga isso fora A gente não dispõe ao ridículo na frente de todo mundo, hein? É o hábito, socorrinho Mas nós vamos dar esses hábitos de uma vez por todas, viu cantinho, joga isso fora Não, 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 não Não, 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 não